E foi assim que as crianças e adolescentes do Centro da Juventude passaram a tarde com várias atividades recreativas para comemorar o Dia das Crianças. Durante toda a semana estamos realizando atividades recreativas, esportivas, brincadeiras para comemorar o Dia das Crianças. O que você está achando desse dia especial? Muito legal. Os policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar de Humorama também participaram das brincadeiras. São crianças, em sua maioria, que participam do Centro da Juventude porque são de bairros vulneráveis. Então é importante a PM estar em contato com essas crianças para demonstrar que a PM não é opressiva. A gente tenta todos os anos entrar em contato com o pessoal para a gente conseguir em escolas, a primeira vez que a gente faz no Centro da Juventude. Mas assim, todos os dias as crianças a gente tenta interagir com essas crianças para que eles possam ver que a PM é mais do que uma viatura com cara de bravo na rua, a gente tenta interagir bastante com essas crianças, principalmente no mês das crianças. No Seju são oferecidas várias oficinas. Alunos de 10 a 17 anos de idade podem participar das aulas. É só entrar em contato pelos telefones 44-3906-1178 ou 44-3906-1199. Temos vagas em aberto ainda, só está vindo procurar a gente, passamos as orientações e já fazemos a matrícula e a criança já inicia. Para que as pessoas entendam o que acontece, por exemplo, com a criança e com o adolescente que vem para cá, o que eles fazem aqui? Eles participam de oficinas, atividades como palestra, rodas de conversas e outros, né? Então são oficinas que variam de futsal, dança, violão, karate, judô, artes, artesanato, natação. São 10 oficinas que eles podem estar escolhendo, vindo duas vezes a semana. Então, vamos lá.